Não repare Só eu ouço a sua voz É o complexo, é o reflexo Que o sofrimento me sentiu de mim Você sabe que não é fácil Esquecer um grande amor Ficar amantes que o tempo não atacou Mas com você meu sofrimento vai ter fim Consuelo Esperou a vida inteira o seu bem Mas o destino lhe mandou outro alguém Que o vazio de sua vida preenche Velho moço Que de tanto esperar envelheceu Você é linda e tão jovem Na aparência e amor Apesar de ser mais velha do que eu Você sabe que não é fácil Esquecer um grande amor Ficar amantes que o tempo não apagou Mas com você meu sofrimento vai ter fim Moço velho Moço velho Que esperou a vida inteira o seu bem Mas o destino lhe mandou outro alguém Que o vazio de sua vida preenche Velho moço E de tanto esperar envelheceu Você é linda e tão jovem Na aparência e amor Apesar de ser mais velha do que eu Apesar de ser mais velha do que eu